Então, pessoal, estamos aqui na Lead Exchange e há pessoas que têm dificuldade em comprar aqui um contrato. Então, o que é que tem acontecido é o seguinte, quando, por exemplo, quer adquirir um de 500, exemplo, clica aqui em BNB, vai-me dar Check your funds and install the last version. Portanto, quero dizer que eu não tenho fundos suficientes, ou isso também não tenho fundos suficientes. Portanto, uma forma de ultrapassar isto é o seguinte, o que eu tenho feito é, nós temos de clicar então, vejam lá, ter a certeza que a carteira está conectada, clicamos aqui em Metamask e aqui, estão a ver, portanto, estou aqui numa carteira que não é a carteira que eu quero, vou escolher então a carteira correta, vamos lá procurar aqui a carteira, eu coloquei a tag, portanto, esta é uma conta de 1000 dólares, eu coloquei aqui alguma coisa a dizer que era de 1000 dólares, portanto, não é esta. Podemos ter várias contas, mas cada conta, cada conta com uma carteira diferente, ok? Todas as contas que têm de estar ligadas, por exemplo, à vossa conta principal, vocês têm de ter uma carteira diferente, portanto, vamos lá procurar aqui a carteira correta, portanto, tem aqui várias, esta não é, é esta aqui, Outer 1000, ok? Clicamos aqui nela, ao selecionar a carteira, aqui em cima tem um botão a dizer se está conectado, está conectado, vamos lá ver, trocar, trocar, portanto, podemos ver aqui que ela está conectada, está ativa, estão a ver aqui, ativo, agora sim, por exemplo, que era o de 150, exemplo, se eu clicar em BNB, dá-me erro, ok? Então, o que é que eu faço? Vejam lá, isto é algo fácil de fazer, mas claro, uma pessoa que está iniciando não consegue, então, clicamos Start, em vez de clicar em BNB, clica em USDT, ele agora sim liga-se à minha carteira, como podem ver, ok? Aparece aqui 150 dólares, ok? Clica então em Confirmar, e aqui está à espera da confirmação. Claro que não vai dar certo, porque não tem, então, fundos lá na carteira. Então, Eduardo, mas eu tenho em BNB, como é que eu faço essa troca para o USDT? Clique então aqui em Swap, ok? Aqui vou selecionar o USDT, ok? E aqui em cima, então, por exemplo, vocês vão colocar o valor, por exemplo, 0.2, dá 43, 0.5, dá-me 107, 0.8, já dá 172, portanto, vocês podem, então, ir vendo qual o valor. Por exemplo, quero adquirir um de 150 dólares, portanto, eu tenho 0.7 em BNB, faço essa troca, pronto, ponho 71, já vai dar, então, certo. Como podem ver aqui, ele faz, ele vai procurar, então, qual a melhor, o melhor valor, pronto, 151 dólares, clicava em Swap, e dessa forma fica com o valor em dólar. Portanto, se vocês tiverem esse problema de ativação, vocês conseguem fazer dessa forma. Eu, por exemplo, adquiri o de 1000 dólares, está-me a dar aqui quase 17 dólares ao dia, tenho aqui 33 dólares para sacar, basta vir aqui em Withdraw, ok? Aqui, então, também ativei o 2FA para, então, também ter a carteira mais protegida. Então, aqui basta colocar o 2FA e fazemos aqui o SAC, ok? Clicamos Withdraw, pronto, aqui, acho que enganei-me, então, aqui no 2FA. Pronto, pessoal, era isto, então, o vídeo explicativo para que vocês consigam, então, fazer a vossa compra. Portanto, mais uma vez, se estiver a dar aqui o erro com a carteira de BNB, ok? Vocês fazem aí a troca de BNB para o STT e já conseguem adquirir, então, aqui o token de Outer Finance. Lembrando, vocês também têm na descrição aqui a academia, que tem aqui vídeos tutoriais, tem os links PDFs, etc. Por exemplo, vocês querem ver, assistir aos vídeos da Lead Exchange ou da Outer Finance, basta clicar aqui, comprando um pacote, como sacar da Lead, ativando 2FA, aqui Outer Finance, apresentação, institucional, NFTs, portanto, Binance, como utilizar a P2P, como envio BNB da Binance para carteiras BEP20, tudo isso. Pessoal, um grande abraço e fui! Pessoal, um grande abraço e fui!